Em cima do pato, com Edilene Lopes. Ó minha amiga Edilene Lopes, tem manifestação na Avenida Paulista em São Paulo, convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dia 25. Vai ter mobilização do Bolsonaro também aqui na capital mineira? Boa tarde pra você. Boa tarde, Eustáquio Ramos, boa tarde aos ouvintes do plantão da cidade. A princípio a mobilização será apenas na Avenida Paulista, no dia 25, último domingo deste mês. Uma manifestação chamada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, depois que foi deflagrado uma operação que atingiu vários alvos do entorno de Jair Bolsonaro, que são suspeitos de terem tramado um golpe de Estado no Brasil. Investigação que pode chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que convoca a militância para mostrar ao judiciário que tem poder político e que uma eventual prisão dele poderia ocasionar uma convulsão social no Brasil. A pergunta que mais se faz no momento é quando o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser preso? A pergunta que eu faço é se é que ele vai ser preso. Mesmo que haja um conjunto probatório, ou seja, provas que indicam que havia um envolvimento dele com essa possível ou suposta trama de golpe, há um componente político e de tempo político pra isso. O atual presidente Lula acabou sendo preso bem antes das eleições, foi solto e hoje está eleito. Quando uma figura política forte é presa, a tendência é que se ela for solta antes do período eleitoral e estiver elegível, ela se torne um mártir. Então, o tempo, nesse momento, conta a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele um dia for preso, se houver provas de que ele estava, de fato, numa trama de golpe, isso vai acontecer muito perto das eleições, de forma que seja irreversível pra ele, que está, hoje, vamos lembrar, inelegível e é alvo de outros processos que podem confirmar essa inelegibilidade que já está valendo. Então, Bolsonaro tenta lutar com sua força popular e, por isso, chamou essa manifestação para a Avenida Paulista, que é o coração centro comercial do Brasil, para que ele lote a Avenida Paulista. Essas imagens circulam em todo o Brasil e o judiciário veja que, de fato, ele é alguém com força política e que algo contra ele pode provocar essa convulsão social que eu falei. Sobre as outras capitais, como Belo Horizonte, ainda se discute se haverá uma mobilização menor de apoio a outra, mas a tendência é que haja caravanas saindo de várias capitais e várias cidades pra apoiar o movimento na capital paulista, na Avenida Paulista. Mas também não está descartada a possibilidade de haver alguma movimentação na Praça da Liberdade. Os movimentos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro ainda estão discutindo na capital mineira se farão ou não essa mobilização paralela. O certo é que alguns militantes irão para a Avenida Paulista e sairão de todo o Brasil nessa tentativa, nesse chamamento que o Bolsonaro está fazendo, usando, inclusive, todos os seus atores políticos, como deputados federais e estaduais, pra chamar pessoas de outros estados pra essa mobilização que ele tenta demonstrar, pelo menos, força popular, já que, neste momento, não tem cargo político pra fazer política e também tem forças de investigação atuando em pontos que podem ser sensíveis para o futuro político dele. É o Stáquio. Música 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 Tchau, tchau.